Fala galera, tudo bem? Eu sou o Cidinho Leal e estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo com o novo Roland Phantom. Bom, hoje eu vou fazer para vocês aqui um passo a passo sobre a instalação de novos packs de sons. O Roland Phantom vem com 16 slots para você expandir a biblioteca de sons. Eu vou pressionar aqui o botão Menu, Utility, Expansão Info e aqui na tela eu estou vendo que eu tenho 16 slots disponíveis para expandir a memória de sons do teclado. O Phantom já vem com uma quantidade gigantesca de sons, viu gente? Mas se você quiser expandir, você pode expandir a biblioteca de sons dele com esses slots virtuais que já estão aqui no próprio teclado. Você vai baixar esses sons gratuitamente no site axial.holland.com Esse site está aqui na descrição desse vídeo e lá, além de sons para o Phantom, você vai encontrar também sons para, por exemplo, o Roland FA Workstation, a linha Juno DS e XPS30, dentre outros teclados da Roland. Bom, esses sons são totalmente gratuitos e lá já tem 15 packs disponíveis para o Phantom. Alguns desses packs que estão lá são daquelas antigas placas físicas SRX que a gente instalava nos teclados mais antigos da Roland, como a linha Phantom X, por exemplo. Já aqui no Phantom, eu tenho aqui, mostrando novamente para vocês aqui no Menu, Utility, Expansão Info, eu tenho 16 slots. Então lá eu já tenho 15. Eu posso trazer todos esses packs de sons que estão lá e são gratuitos. Eu posso deixar todos eles instalados aqui no Phantom. Eu não vou precisar mais de ficar rodando esses sons pelo pendrive e também não vou alterar nada no tempo de boot do teclado. Então ele vai continuar demorando o mesmo tempo para ligar, mesmo com todas essas expansões instaladas aqui na memória interna dele. E uma outra coisa interessante é que esses sons vão virar uma biblioteca de sons. Eles vão expandir a biblioteca de sons que o teclado já traz e é bem vasta. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Pressionando aqui o botão Single Tone, eu vou aqui, por exemplo, na categoria de Pads. Pressionando novamente. Aqui em cada uma dessas páginas eu tenho 20 timbres, 10 de um lado e 10 do outro. São 24 páginas, cada uma contendo 10 timbres de Pads. Então estou falando apenas aqui, galera, do Synth Pad. Eu tenho também aqui Synth Bells Pad com mais 5 páginas e Synth Poly Key com mais 18 páginas. Vamos para a categoria de Synth Lead, por exemplo. São 29 páginas, cada uma contendo 20 timbres na tela. Então o teclado já vem com muitos sons. Mas se você quiser trazer alguns desses sons lendários da Roland, você pode entrar nesse site, baixar gratuitamente. Eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui agora, mas para isso é necessário que você tenha aquele pendrive formatado no Phantom. Se você ainda não sabe formatar, é bem simples. Pressione o menu, Utility, USB, Format Memory e Format Pen Drive para ele ficar compatível aqui com o seu Phantom. Bora para o vídeo. Logo após vocês entrarem no site axial.roland.com, vocês vão navegar na página até encontrar a seção dos sons para o Roland Phantom. Aqui vocês vão encontrar as 15 expansões disponíveis, todas elas gratuitas. Você vai selecionando uma a uma e fazendo o download. Estou selecionando aqui a EXE 01, no final da página tem a opção para download. Vou selecionar uma pasta, criar uma pasta na verdade aqui no meu computador, apenas para essas expansões. Estou denominando aqui como Phantom, clico em salvar. Volto novamente para a página das expansões e vou baixando as demais expansões até completar os 15 downloads de cada uma dessas expansões. Quando eu terminar o download de todas elas, eu vou descompactar esses arquivos que vão estar zipados e vou salvar todos esses arquivos no pendrive. Lá no pendrive eu vou copiar apenas os arquivos denominados EXE 01 até o 015. Bom, agora que a gente já baixou todos os arquivos e já colocamos eles aqui no pendrive, vamos conectar esse pendrive na entrada USB Memory. Agora eu vou desligar o teclado, vou pressionar o botão tempo e vamos desligar o teclado novamente. Pronto, o teclado já iniciou, aqui está mostrando para mim a tela das expansões, eu ainda não tenho acesso a nenhum dos timbres porque eu tenho que pressionar o botão install. Pronto, eu já estou na pasta raiz do pendrive e visualizando as 15 expansões que a gente baixou lá no site Axial. Se você quiser instalar uma por uma vez, é bem simples. Selecione o arquivo que você quer instalar e pressione install. Ele vai mostrar para mim aqui que vai demorar 4 minutos e 46 segundos para a instalação desse primeiro pack. Eu vou cancelar aqui. Suponhamos que eu queira instalar, por exemplo, uma outra expansão individual. A expansão 12. Ele está dizendo que eu vou gastar 4 minutos e 49. Mas você pode também instalar todas elas com apenas um comando. Eu vou selecionar a primeira, pressione e mantenha pressionado o botão shift e vai girando o dial até a última expansão. Pronto, as 15 estão selecionadas. Pressione o botão install e ele está dizendo que vai gastar 1 hora e 6 minutos. É um tempo demorado porque está carregando formas de ondas, roteamento de efeitos e todas as configurações de cada um dos timbres das 15 expansões. Então, você tem que aguardar até o final o carregamento de todas as expansões para que o processo conclua com sucesso. Vamos fazer isso agora. Bom, o processo chegou ao final. Como vocês podem ver, temos aqui as 15 expansões instaladas no teclado. Ainda não vai sair som porque a gente tem que reiniciar o teclado. Ainda temos um slot disponível. E já vou informar vocês aqui sobre outras ferramentas que já aparecem aqui. Eu posso desinstalar alguma dessas expansões, posso selecioná-las e pressionar esse primeiro botão install. E aí eu posso deletar apenas uma expansão. Caso você queira deletar todas as expansões, você pode pressionar esse segundo botão à esquerda, install all. E aí ele vai deletar todas as expansões. Logo ao lado temos o botão de otimizar o espaço também, no caso aqui não está sendo necessário. E aqui, novamente, o botão de instalação, onde você pode buscar uma próxima atualização quando a rola de lançar lá no site Axial. Vamos sair aqui, desligando o teclado. Posso retirar o pendrive agora. E agora eu vou religar o teclado. E eu vou mostrar para vocês como que você vai acessar esses sons que foram instalados agora nos slots virtuais. Bom amigos, agora que a gente já pré-carregou as expansões aqui na memória interna do teclado, eu vou mostrar para vocês alguns dos sons dessas expansões e vou mostrar também como é fácil navegar entre elas. Vou pressionar aqui a opção single tone. E aqui no type, em zcore, você deixa nessa opção, embank, logo ao lado, você vai alterar e vai encontrar aqui as expansões logo após user. Aí temos aqui a expansão exz01, 02, ele pulou para 05, eu vou explicar já já. Depois vem 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Você vai voltar aqui agora para o type. Vamos colocar em drums. Novamente em bank, a gente vai alterando. Depois do user, temos as expansões 03, que não tinha passado anteriormente. 04, 05 e essas outras que estão repetindo é porque elas também contêm presets de bateria. Bom, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês alguns poucos timbres que eu separei no banco favoritos. Eu estou dizendo poucos, gente, porque a soma total desses packs aqui instalados no teclado ultrapassam 2 mil sons. Então tem mais de 2 mil novos sons instalados aqui no teclado, além da vasta biblioteca que ele já vem de fábrica. Então, separei aqui naquele novo modo que tem na versão 1.50, onde você pode classificar os timbres com até 3 estrelas. Então, todos que eu vou mostrar aqui agora, rapidamente, são apenas sons das expansões. No próximo vídeo eu vou mostrar os sons também do teclado que já vem de fábrica, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui no banco favoritos, selecionando aqui mais uma vez. Pressiono aqui a estrelinha para aparecer só os timbres favoritos que eu pré-selecionei com 3 estrelas. As placas todas estão selecionadas com 3 estrelas. Volto aqui novamente em categorias e vou colocar na opção All, Category. Assim eu visualizo todas as placas, independente se for bateria, piano, synth. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui alguns desses sons das expansões que a gente acabou de instalar. Bom, e em breve eu vou postar um vídeo mais completo, mostrando, além dos sons de fábrica, todos os recursos e possibilidades do novo Phantom. Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.